Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, boa tarde se você veio ver mais um Bate-Papo Mayhem aqui no YouTube, e agora já nem é mais Bate-Papo Mayhem, agora já é Boteco Mayhem, porque hoje eu sei que você já veio com sangue no zóio, porque a gente vai falar provavelmente do livro, né, que acho que se você não leu esse livro, ou você não teve ele nas suas mãos, você nem pode se considerar um hermetista ou cultista, né, eu já tô vendo todas as carinhas, todo mundo concordando, porque provavelmente esse é o livro que passou na mão ou passará na mão de todas as pessoas que pretendem estudar magia alguma vez na vida, né. Então antes de chamar o convidado agora na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem, e o Rodrigo já tá fazendo sinal, eu esqueci de novo, já dá like, segue o canal, não deixa, a gente sempre fala no final, e aí você fica todo, tipo, os caras ficam todo mesmerizado com o palestrante, com o convidado, que esquecem de seguir o canal. E a gente tá quase chegando aí em 20 mil, então dá uma help aí pra gente. Então, sem mais delongas, vamos chegar com os nossos convidados. Rodrigo Celso, diretamente de BH. Salve, vamos inverter a ordem das coisas aqui. Ah, você tem aquele lance de ler os capítulos ao contrário, tô ligado, tem várias perguntas boas hoje, né. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala galera, esse daí foi um livro que eu comecei a ler e eu devolvi pra estante, porque eu não estava preparado na época, fui ler ele um tempo depois. Diretamente do Rio de Janeiro, da Eclésia Babylon, Thales. Thales tá com o braço quebrado, foi pular carnaval, ó, Deus castiga. Ah, peraí que eu não... Alguém libera ele? Cadê o Thales? Ó, tá vendo? Tudo é ao vivo, quem sabe faz na hora, Thales. Pronto. Salve, galera, 93. Olha, hoje o Rodrigo e eu viemos até com a minha camisa só pra homenagear o livro, né. Com a mesma cor. Com a mesma cor. Desculpa aí, quem já tá assistindo já sabe. Aqui é bagunçado mesmo. E diretamente, irmão gêmeo, é malvado do Teoria da Conspiração, um lugar onde sempre é noite. Bem-vindo, morte súbita, Tiago Tamoussaus, cara. Boa noite, galera. Não tem nada mais perigoso do que um grupo de homens bem intencionados, né? Eu já acho que aqui tá todo mundo na boa intenção de se redimir de tudo o que fez de mal e de falou de errado do Eliphas Levi. É verdade. E, finalmente, o cara que já estudava esses livros de criança. Robson Belli, diretamente do Japão. Bom dia. Oi, eu vou usar em maço pra quem está aqui comigo no Japão. Com o Bawá pra quem está no Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho do livro que me levou a Doécia. E o nosso convidado de hoje que também, na verdade, não devia ser convidado porra nenhuma, né? Porque o cara tá aqui desde a Teoria da Conspiração, desde o sedentário, né? Que eu brinco que se o Morte Subta é o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, o Textos para Reflexão é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração. Salve, grande Raph. Como é que você tá hoje? Salve, obrigado pelo convite. Finalmente temos aqui o trio, né? Que é o irmão gêmeo bonzinho, o irmão gêmeo malvado e o do meio, né? Que tá no equilíbrio, talvez. Obrigado pelo convite, né? Acabei de lançar aí a tradução, na verdade, é sempre bom destacar, que é do Rosabes Kamaisar, o mesmo que já traduziu o Caibali lá atrás, Dogma e Ritual da Alta Magia de Elifes Levy. E eu fiz uma revisão da tradução, também traduzi um prefácio do Arthur Edward Waite, do Tarot de Hiderwaite, de Waite Smith, da tradução que ele fez desse livro para o inglês lá atrás também. E aí a tradução, nesse caso, é minha, inteiramente minha, e a outra eu revisei. E foi muito legal, assim. Por um lado, foi muito difícil, né? Porque tem muitos caracteres em hebraico. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo aí, da live. Que deu muito trabalho de conseguir deixar eles, assim, dinâmicos, expandindo junto com o resto do texto da tela, que foi o que deu mais trabalho, mas foi muito legal. E vamos falar aí sobre Elifes Levy, talvez sobre o que eu fiz até chegar nesse ponto de publicar um e-book sobre Elifes Levy também. Certamente, na idade, quando o Robson era criança, se o Robson criança já lia esse tipo de coisa, eu estava lendo a Capitão América, Batman, essas coisas. Então, o caminho foi um pouco mais longo. Conta pra gente a história de como é que você chegou no dogma e ritual. Porque, assim, pra quem chegou agora, não esquece, o Raph já veio, acho que umas duas, três vezes. Então, a gente já contou a história dele e tal. Tem os outros links que você pode ver aqui embaixo. Mas e do dogma? Como é que você chegou na ideia de traduzir justamente o dogma? Bom, primeiro é que a culpa foi sua, né? Porque você já tinha me sugerido isso já um tempo lá atrás. E eu falei pra você que eu nunca ia traduzir, porque é um livro de quinhentas e poucas páginas, sei lá, e é do francês, eu traduzo do inglês, né? E eu imaginei que eu nunca fosse traduzir. Só que aí, um belo dia, eu estava lá na livraria, aqui onde eu moro em Campo Grande, Matruz do Sul, livraria de leitura, e eu descobri, vendo uma orelha de um dos livros do Levy pela editora Pensamento, né? A orelha é aquela partezinha que tem, assim, do livro, né? Essa partezinha do livro aqui. Eu descobri que o Rosabes Karmaisar, que traduziu o Caibalho, traduziu alguns livros do Elif Levy, que é o principal tradutor do Elif Levy para o português, inclusive, ele também já tinha falecido há mais de 70 anos. Então, ele também estava em domínio público. Não só o próprio autor do Dogma Ritual estava em domínio público, como o tradutor. Então, qualquer pessoa tem o direito de usar a tradução dele como bem-entender. Inclusive, espero que a gente consiga fazer alguma coisa pela Daemon também. E aí, como eu já trabalhava com isso, digamos assim, né? No começo foi um hobby, hoje em dia eu vivo só disso, que é justamente traduzir grandes autores do domínio público e publicar em e-book na Amazon, no Google Play e outras lojas, mas principalmente na Amazon e Google Play, onde vende mais, né? E uma coisa que começou como hobby lá em 2013, comecei com o Fernando Pessoa, né? Que também já estava em domínio público. Tinha uma tradução também do Assim Fala o Zaratustra, do Nietzsche, também estava em domínio público. E depois, eventualmente, comecei eu mesmo traduzindo. Então, eu já traduzi o Caibalho, o Bhagavad Gita, o Dhammapada, o Tao Te Ching, o Pequeno Príncipe, do Santos Upirri, também eu traduzi o George Orwell recentemente. Então, tudo é sempre do inglês, né? Então, o que não era originalmente inglês, eu traduzi de versões inglesas. E aí, foi uma coisa que foi como hobby, foi seguindo, foi seguindo, e hoje em dia eu vivo só disso. E aí, quando eu descobri que o Rosário de Carmeza já estava em domínio público, eu poderia realmente fazer a edição, como sempre, eu não imaginei que fosse tão difícil, né? Eu sabia que tinha muitas imagens no livro, tem mais de 40 imagens, mas isso eu já estava acostumado. Eu já fiz o Pequeno Príncipe, o Alice no País das Maravilhas, que é a tradução do Monteiro Lobato, inclusive, também, já estava em domínio público também, com várias ilustrações. Só que essa, o que me pegou, foi as fontes em hebraico, né? Eu consegui fazer funcionar, mas esse aí foi o que eu... Assim, eu fiquei dois dias para editar uma coisa que, assim, a versão final de um e-book, que se chama EPUB, é basicamente como se fosse uma tela de um blog muito longa, onde o texto sai todo corrido ali, né? Que no final é HTML, que é a mesma coisa que faz um site, que eu trabalhava com isso também há muito tempo. Mas o negócio de usar fonte hebraico, aí me pegou. Tipo, levou umas 10 vezes mais tempo do que qualquer outro e-book que eu já tenha editado antes. Pelo tamanho também, né? Mas, tipo, vários detalhezinhos. Acertar elas na posição correta, né? Porque elas vêm invertidas, assim. Então, quando você põe uma fonte hebraica junto de outra, ela já inverte automaticamente, eu não sabia disso. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que são mais técnicos, nem vale a pena comentar, mas que deu um baita trabalho. Eu imagino que deu um trabalhão que eu sofri igual um desgraçado para fazer a publicação dos textos do Daher. Ah, sim. Que aí ele mandava e mandou tudo e a hora que você joga no InDesign, o negócio flipou tudo. E os do Crowley também, cara. Eu sempre, quando tem hebraico, eu quero morrer, cara. Já que você estava... Na verdade, eu queria fazer... É uma pergunta... Sim, é uma pergunta não só para o Rafa, mas eu queria fazer para todos os outros presentes aqui, que é como é que você entrou em contato com esse livro a primeira vez. Quem era você quando você conheceu esse livro? Como você conseguiu esse livro? E se você chegou a usar alguma coisa que está lá dentro? Porque, no meu caso, a primeira experiência bem-sucedida em magia foi graças a esse livro. Eu queria saber de vocês como é que foi isso. Olha, eu posso começar porque eu tenho quase certeza que eu sou aqui, de todo mundo que está aqui, o mais leigo, o mais de cerimonial e tudo mais, né? Então, eu posso dizer que a primeira vez que eu li foi a versão da Madras, que tem aqui o bafomé na capa. Eu não coloquei na capa, eu não acho... Não concordo muito com botar o bafomé na capa, porque a maioria das pessoas que ouvem a capa não conhecem o bafomé direito, então vai imaginar alguma coisa. Eu sou... Acho que não funciona... Para mim, para mim, não funciona muito bem, por isso que eu botei o Tetra Gamma Tron. E foi até uma homenagem à capa antiga da editora do pensamento, que é verdinha e tudo mais, né? Mas quando eu li, assim, como já falaram aí, eu não entendi muito bem também muitas coisas, eu não parei de ler no meio, eu li ele inteiro. Eu vi depois que eu marquei algumas coisas no texto, que já na época que eu li a primeira vez eram relevantes e continuam sendo, mas tem muitas outras coisas que eu descobri numa segunda leitura, e agora, quando eu fiz a edição, que você tem que revisar o texto, até gramaticalmente e tudo mais, você... Eu praticamente li o livro umas duas ou três vezes agora, em sequência, assim, cada capítulo. Então, deu para pegar bastante coisa. Isso é uma das vantagens também de você trabalhar com isso, que você acaba tendo que dominar aquele texto melhor, assim. Mas, ainda assim, eu acho que eu entendo menos do que o Marcelo, e muita gente aí que... O Robson, que lê desde criança, imagina. Então, eu acho que... Eu até falei que eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre o livro, mas que vocês vão ter muito mais informação sobre ele do que eu. O Robson foi alfabetizado com esse livro, né? Quase. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, agora, já que se chamou o meu nome, eu vou continuar falando. Bom, esse livro eu peguei quando era bem criança, primeira vez, não entendi porcaria nenhuma, tive que reler mais algumas vezes, né? Eu li total, até o final da adolescência, três vezes. Dogma e Ritual da Alta Magia, a edição que a gente tinha em casa era essa da Pensamento, mas era capa verde ainda. Né? Edição essa que ficou na casa do meu pai. Cara, e foi o livro que realmente me levou para práticas mais pesadas, né? Porque eu vi lá, como eu falei, na vez que eu apareci pela primeira vez aqui no Mayhem, tinha uma citação no começo do livro que falava que a pessoa que tivesse a vara de amendoeira e a clavícula de Salomão nas mãos poderia realizar milagres. Eu olhei isso e falei, caramba, eu era moleque, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu perguntei para o meu pai se a gente tinha a clavícula de Salomão e ele tinha e ele falou que tinha, mas não era para mim ainda. E é aquilo, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tamo Salskas. Com certeza. Aquela lista que ele mostra lá da letra hebraica e do talento que você adquire com ela, um adolescente que lê aquilo lá fica fascinado, né? Porque é uma lista de coisas que você quer conquistar. E você, Ulisses? Parece coisa de RPG essa lista, né? Parece que é habilidade de RPG que você quer botar na sua assistência. Exatamente. Eu não trevo a usar essa lista, né? Que foi o jeito... Depois eu vou contar quando eu pus a mão nesse bagulho. Vamos seguir a ordem aqui do Ulisses agora. Como é que você conheceu e se você chegou a usar alguma coisa? Então, eu conheci, cara... Quando eu comecei a ir mais a fundo pro Ocultismo, ele foi o segundo livro que eu li. O primeiro foi o Caibalion, que aí foi aquela explosão na cabeça. Você fala, pô, esse cara, que negócio legal isso daqui, né? Eu não lembro como eu consegui o... Foi em PDF que alguém me passou. Eu lembro que o Caibalion foi o irmão da minha loja, lá da maçonaria, que passou. e ele, eu não lembro se foi o meu irmão ou se foi uma outra pessoa, mas eu lembro que ele foi na sequência. E eu comecei a ler. Cara, mas na hora que... Eu parei no meio, acho que foi na hora que eu caí no capítulo 15, eu lembro que eu comecei a ler e falei, nossa, cara, não tô preparado pra ler isso aqui. Aí eu literalmente eu parei de ler. Aí fiquei um tempão sem mexer, acho que uns dois, três meses. Eu falei, não, cara, eu vou continuar lendo. Aí eu peguei, aí li de novo. E aí ele era final, mas não pus nada em prática. E só li essas duas vezes, eu não li ele mais. Então é um livro que eu preciso reler. Acho que faz muito tempo que eu li a primeira vez. Vamos agora, então, para o Rodrigo. Bem, eu pus a mão nele pela primeira vez, final da década de 80, início de 90, estava começando a ter interesse com magia e quando você tem interesse com magia, você vai pra onde? Pra Pi, você vai pra Elifas Levi, você vai pra esse pessoal. Se tiver sorte. Só que você imagina um adolescente sem instrução nenhuma lendo ele? Assim, foi um desastre. Eu não entendi, mas pelo menos eu sabia o assunto pra poder pagar de que sei de alguma coisa. e você precisa de um certo conhecimento de background pra poder aproveitar o livro. E quando você começa a ler a primeira vez sem esse conhecimento de background, ele é legal, ele é assim, mas você fica na superfície ali, você não aprofunda nesse negócio. Aí eu parei de ler, aí eu ia ler depois, foi aquela leitura truncada, eu devo ter lido ele umas... Eu acho, eu acho que essa é a quinta vez que eu tô lendo ele. Mas, assim, a primeira vez foi uma leitura truncada, teve a segunda vez que eu resolvi sentar e ler, aí eu li ele todo de cabo a rabo, passou anos, décadas, assim, pra voltar a ler ele de novo, aí eu li em PDF, porque em PDF eu coloco o Google Red pra ler, aí eu escuto e acompanho a leitura. Aí dá pra você ler obras, assim, de 300, 400 páginas em poucos dias. Então, uma leitura mais rápida, mesmo assim, sem muito absorver muita coisa. Depois que eu fui fazer os cursos do Marcelo, estudar Kabbalah, Astrologia, Tarot, aí que eu comecei a ter background, é que eu comecei comecei a aproveitar o livro. E aí, quando eu peguei o do Ralf, assim, eu tive aquela epifania na introdução do livro. E qual foi a epifania? Eu vou até pegar aqui uma das cópias que eu tenho, e a primeira cópia minha foi de a capa verde da editora Pensamento. E eu me arrependo tanto que quando eu casei, eu comecei a querer tirar todas essas coisas da minha vida, meus livros de papi, todos esses livros antigos de magia, é, foi tudo pro saco, Robson. E eu agora morro de arrependimento. Era mais ou menos assim, É, essa capa. Eu fiz em homenagem, lógico que não é uma cópia exata, a imagem é diferente, a posição do texto, mas é uma homenagem àquela capa antiga. É. Aí, eu estava lendo aqui nessa parte onde ele fala dos poderes, do eis agora quais são os privilégios e poderes daquele que tem em sua mão direita clavícula de Salomão e na esquerda o ramo de amendoeira. E ele começa falando aqui dos poderes maiores, depois os sete privilégios intermediários, vamos dizer assim, e os sete menores. Foi quando eu tive a epifania. E isso, você está descendo a árvore da vida. Você está fazendo o caminho da pomba. E se você é um mago, você tem que fazer o caminho da serpente, você tem que subir. E aí, da introdução, eu fui direto para o capítulo 22 do Dogma. E na introdução, ele cita duas pessoas que eu não faço ideia de quem que seja, depois eu vejo aí. E ele cita novamente no capítulo 22 do Dogma. E, se não me engano, no capítulo 22 do Dogma, ele dá a palavra secreta, Iod-Re-Vav-Re, e fala que tem que ser silabada. Quem está em ordem sabe o que é quando você começa, você recebe uma palavra e você não pode falar ela, você tem que silabar ela. E também dá a primeira ferramenta, que em ordem é a varinha. ele cita ali. E, no ritual, se não me engano, é no ritual que ele fala isso, mas no ritual, no capítulo 22 do ritual, ele começa a resumir os naipes do arcano maior do tarot. Então, no capítulo 22 do Dogma, ele fala sobre a analogia, ele fala muito sobre a analogia. Então, ele dá a chave no capítulo 22, de como você tem que entender o livro dele. É através de analogia. Não é através da leitura direta, ah, eu falei isso? Não. Eu estou fazendo uma analogia sobre isso. Você tem que entender, você tem que saber cabala, tem que saber astrologia, tem que saber tarot para poder entender as analogias. E aí, no capítulo 22 do ritual, ele fala, ele faz um resumo dos arcanos maiores dentro da cabala. E os capítulos 22 conversam com o capítulo 21. Ou seja, você está começando a subir a árvore da vida. Você está indo ali. Se estivesse aqui. Espera um pouco. lembrando que o capítulo 22, você está mais ou menos aqui. No capítulo 21, você começa a andar por esses caminhos aqui. E você não, se você ler na ordem certa, você vai estar daqui para baixo. Se você ler da ordem ao contrário, você vai sair de Malcute até Keter. Foi essa a epifania que eu tive. E é assim que eu estou lendo agora. E o capítulo 22 do ritual se chama O Livro de Hermes. É. Muito legal. Esse negócio de que todo mundo falou, né? De que leu a primeira vez e aí não entendeu, teve que ler de novo. O que eu acho mais legal desse livro é que você lê numa certa idade, depois você vai ler lá para frente, você aprendeu um monte de coisa no meio do caminho, e aí você vê, porra, já estava aqui. Já estava escrito aqui, era só eu ter lido. E todas as vezes que você reler, vai ter alguma coisa assim. Então eu fico pensando, porra, será que a gente precisa de ler mais alguma coisa? Porque tudo que você vai ver no final já está lá mesmo. E aí, até Tiago, acho que comentando... A Cometa já conta com a sua história também. É, então, no início, assim, eu acho que eu comprei, porque também tive a primeira exceção que eu tive foi aquela da Pensamento, a Verde, e eu comprei ela, não lembro de ter comprado num sebo, que de vez em quando era adolescente, metaleiro, querendo pagar de malvadão, vendo coisas de bruxaria lá, não tinha o Morte Súbita, na época, para poder ver as satanagens todas, aí, pô, toda vez que achava um livro no sebo, ia lá e comprava, né? E aí, em determinado momento, comprei, só que eu tinha tendo... O Rodrigo está com o Mertura do Papi, eu lembro que na época eu tinha comprado no Papi também, que eu tinha achado super fadonho na época, até porque ele é uma leitura datada, né? não é uma leitura que adolescente de 15 anos bateu, ou 16 anos, sei lá, vai bater o olho, aí tem de porra. Então, eu já olhei ele, mas ele me chamou atenção o fato dos capítulos serem temas, quase como uma enciclopédia. Então, durante muitos anos, as leituras que eu fiz não eram leituras na tentativa de ler do início ao fim, era ler um assunto pontual. Por exemplo, coluna do tempo, pentagrama. Então, durante muito tempo eu devo ter lido ele em ordens completamente loucas, assim, algum tema me chama atenção, eu sei que está ali, vou ler aquele capítulo. Até chegar na fase de ler ele por inteiro. Mas acho que a organização dele, são quarenta e tantos capítulos, vou pegando os dois livros, ele sempre me chamou muita atenção por isso, de ser, ele já dá uma palavra-chave e acaba sempre focando na palavra-chave nessas primeiras leituras. Eu queria aproveitar, eu queria aproveitar que ele está falando de ordem de leitura, né? Eu tive essa preocupação, até porque, assim que eu falei que eu ia fazer isso aqui, vocês mesmos lá no grupo do Telegram já me falaram, não, mas tem que falar da ordem de leitura, que é uma ordem, tem que ler intercalado. Então, quando você chega no e-book, você vai ter um, não sei se vai dar para ver aí, tem um sumário, esse aqui é o sumário normal, ou seja, você começa lendo Dogma, vai do capítulo 1 ao 22 de Dogma e depois vai para o Ritual. E aí eu fiz o sumário alternativo, que tem também um guia de leitura explicando por que existe o sumário alternativo que já tem intercalado, ou seja, você vai ler o capítulo 1 de Dogma, em seguida você vai ver, ela vai ler a introdução do Ritual, aí o capítulo 1 de Ritual, aí depois o capítulo 2 de Dogma, capítulo 2 de Ritual e por aí vai, com um detalhe que eu também fiz questão de deixar o discurso preliminar, onde ele exalta Napoleão, eu deixei por último, porque também muita gente fala que isso aí atrapalha bastante para quem está lendo a primeira vez, porque foi uma coisa que ele botou tardiamente na edição e não se conecta tanto, digamos assim, foi talvez uma decisão infeliz e é um texto muito longo e tal, então para quem começa a ler o livro já cai nesse texto muito longo, que não se conecta na verdade com o resto do livro diretamente, e ainda tem essa coisa de exaltação de Napoleão, uma coisa que está ali presa na política da época, que o livro fala de coisas espirituais, eternas, digamos assim, e ali ele está falando de Napoleão, uma coisa que fica meio pequena diante do resto do livro, então eu também aproveitei e deixei por último, e aí espero que isso ajude as pessoas que estão lendo a primeira vez, que é sempre a minha intenção com esses e-books todos que eu tenho lançado, vendendo baratinho também, é para tentar trazer o público da primeira vez, assim como eu lá só li esses livros porque achei numa livraria, a editora Pensamento vendia baratinho e tal, agora estou vendendo baratinho com o e-book, o pessoal pode comprar em qualquer lugar do planeta, de certa forma, então essa sempre foi a minha ideia também. E é genial porque você usa o recurso que não tem, no livro físico, que é o hipertexto, você manda para onde você quiser, foi muito legal mesmo. Deixa só o Marcelo contar a história dele, mas eu tenho uma pergunta para você. Ah, esqueci do Marcelo. a minha foi... A primeira vez que eu peguei eu trouxe da Europa em 98. Se eu não me engano é a edição da Penguin, que é uma capa amarelada, meio velha, assim, que tem francês, negócio assim. E eu achava o maior barato porque eu não entendia quase nada naquela época, mas eu sabia que tinha um monte de coisa legal para colocar no RPG. Então, tipo, tem um monte de coisa do ritual dentro do Trevas. Inclusive a varinha e todos os equipamentos e tal, que, se eu não me engano, depois a gente fez o Guia de Itém Mágico e era o Greg Toshini ainda, que era Gregório na época que ainda desenhou a varinha e tal, porque a gente achava que era muito mais legal do que as varinhas do Dungeons & Dragons, que tinham carga, que tinham umas paradas assim. Então, as primeiras vezes que eu li o livro eu li meio com um olhar caçando o que poderia ficar legal num livro de RPG. E aí, depois que eu terminei de ler e passei para a parada da RPG, eu deixei o livro. Eu só fui pôr a mão dele depois quando eu comecei a fazer, tipo, que a galera começou a pedir o curso de cabala e que, realmente, de tudo que você pegava nos livros da John e tal, que a galera começa de cima para baixo. Eu falava, cara, mas é muito difícil, que tem tudo a ver com a ordem dos capítulos e toda essa parada. Eu tive a mesma epifania do Rodrigo. Falaram assim, pô, se você começar a aprender cabala lá de cima para baixo, o negócio fica muito alto e tal, e Deus e as divindades, e aí você desce. E faz muito mais sentido você começar de Malkuth e subir para aprender a cabala. Então, daí eu peguei, debrucei em cima do livro e falei, agora eu vou entender essa porra. mas aí já era a versão, se eu não me engano, da Madras. A gente nem ia dar pensamento, eu não tenho, eu tenho a da Madras depois com o Baphomet, que o Wagner me arrumou, nem lembro quando que foi isso. Essa é a vantagem dos livros de magia, porque quanto mais fudido ele fica, mais precioso parece que ele é. Ele fica aquele livro caindo aos pedaços. Vai ser um gasto, cara. E daí, nessa segunda vez, eu peguei, tópico a tópico, porque eu falei, putz, isso aqui eu preciso estruturar para o curso. E aí você fala, pá, começa aqui, faz aqui o rito com o autávio, depois vai para lá, depois vem para cá, e aí eu seguia nessa ordem. E acho que a segunda vez, parece aquela coisa da Matrix, falar assim, a primeira vez que você pega o livro e ninguém consegue entender. Ninguém faz o primeiro salto. Acho que o Morpheus estava falando desse livro do Dogma. E aí, depois de um tempo com já ser lendo, se você estudou lá a Kabbalah, já sabe as esferas, já sabe os caminhos, e principalmente a correlação com o Tarot, aí depois, quando você pega para ler o ritual, ele fica bem mais legível, bem mais fácil. Tanto que eu só recomendo lá para os alunos, depois que o cara fez o curso de Tarot e Kabbalah, aí ele fala assim, pega agora John Fortuny e o Dogma e Ritual. Nunca é tipo, começa pelo Dogma. Sempre eu falo assim, não, começa pelo meu, começa pelo Kabbalah Hermética, e depois pega o Dogma, que aí vai ficar fácil você entender a correlação. Eu tive mais ou menos o mesmo caminho do Rodrigo nessa parada. Eu hoje, desculpa interromper, hoje agora recomendaria primeiro fazer os cursos do Marcelo, todos eles, ler o livro do Tiago Tamu Salska, para depois começar a ler o Dogma e Ritual. Os insights vão ser muito maiores. você vai ficar com aquela impressão, você lê o livro, depois vai ler os outros, aí você volta e fala, pô, mas já estava aqui. É, já estava, mas você não tinha um professor para te levar. Tem que lembrar que, quando o cara escreveu esse livro, ele não estava escrevendo para os leitores de banca de jornal, de internet e tal. Ele estava escrevendo esse livro para colegas magos. É o mesmo problema que tem lá nas obras do Crowley. ele não escreve para o povão, eles escreviam para outros eruditos, né? Se bobear, o cara já assumia que você sabia hebraico, que você sabia francês, toda parada, né? E a mente, às vezes, parece que funciona que nem videogame, né? Você destrava um conhecimento. Tipo, você pode ter lido várias vezes a palavra azote. Lerou, você passa batido. Quando você entende aquilo e você lê de novo, porra, já estava aqui o tempo todo. É muito engraçado como isso funciona. Cara, da última vez que eu li, eu encontrei coisas como, por exemplo, o novo eon e a verdadeira vontade no livro da Lífas do Levi. Isso dava um artigo legal para o Mortisub e tocou o teorinho. Anotarei. Então, cara, aí eu parei e eu fiquei parado. Quando eu li isso no Dogma e Ritual da Alta Magia, da última vez que eu li agora, eu parei e fiquei olhando o livro e falei, como que eu não vi isso antes? E estava na minha cara. Aí eu parei e falei, caramba, o Levi já falava de um novo eon, já falava da verdadeira vontade. Caramba! O Crowley fala que é a reencarnação do Levi, não tem uma história assim? É, acho que sim. O Tales confirmou o nosso especialista em Crowley. E aí eu fiquei, sabe, um bom tempo pensando, nossa, realmente, meu pai falou para mim, Robson, você vai ler esse livro algumas vezes na sua vida e sempre que você lê você vai descobrir coisa nova nele. Aproveitando, caramba, é verdade mesmo. Só para dar um toque, por exemplo, quem está chegando agora que nunca leu o livro, não sabe do que se trata, quem poderia aí fazer uma introdução do que é o livro? Qual que é o assunto do livro? Você pode fazer ou, Rafa? Eu acho que eu vou deixar para o Marcelo fazer, mas antes do Marcelo fazer a introdução sobre o que é o livro, eu queria dizer que tem, no guia de leitura também, eu falo assim, que primeiro que tem um capítulo no final do livro, que é o texto meu, que é o que é ocultismo. Para quem nunca nem ouviu falar de ocultismo, para tentar dar uma ajuda. Depois tem essa história de você ler do jeito correto, e no final eu falo, poxa, se você está lendo pela primeira vez esse livro e nem sabe o que é ocultismo direito, o que eu acho é que o Elifes Levy é suficientemente legível, mesmo para quem não entende muito sobre ocultismo e tal, e é uma das coisas que o Wade fala no prefácio, que é o grande mérito do Levy é ele saber escrever bem, ter uma boa escrita. Então, mesmo que ele está falando de uma coisa que você não está lendo nada, você ainda acha interessante boa parte do texto. Então, é um texto legível mesmo assim. E aí, depois, se você ler o Livro dos Espíritos, o Caibalho, o Tarô Hermético, o Cabala Hermética do Deodébio, a Cabala Mística da Dion Fortuny, o Princípio Alquímica do Tiago, e eu também indico o Liberdão e Psiconauta para a pessoa ter uma ideia da magia mais atual. E aí você volta e aí você tem um panorama mais global, digamos assim, da magia, da história da magia, a coisa que o vale. deixa eu ver se eu consigo fazer uma introdução boa do livro. Tem que lembrar que é o seguinte, o livro foi escrito em 1855. Então, em 1855, você tem que entender como é que era, por que ele escreveu esse livro, né? E, na verdade, não foi que nem a gente escreveu, tipo, por que você escreveu o Cabala Hermética? Ele fala, cara, porque tem internet, tem uma galera querendo aprender e eu vou ensinar para o mundo. O Elifas, na verdade, ele era, ele é martinista também, né? Ele era de trocentas ordens e cabalista. E eu acho que ele deve ter caído na mão dele a Cabala e ele deve ter ficado maravilhado, igual todo mundo fica a hora que você começa a estudar a bagaça. E aí o cara falou, eu preciso trazer essa parada do hebraico para o francês. E aí o cara começou a escrever, tanto que acho que a partir dele que a galera, ele praticamente, remontou toda a maneira como você lê o tarot. Acho que não tem antes dele, né? Depois começa o Etélia, a Etélia é 889. Todos os livros de ocultismo que falam de tarot e o tarot, eles bebem do cara. Então acho que ele foi o primeiro negro que teve essa sacada de que, pô, peraí, cara, as letras do alfabeto tem tudo a ver e tal. E aí ele colocou. E é como, como acho que o Ulisses, se o Tiago falasse, a sorte é que ele escrevia bem, porque senão o livro ia ficar... Marcelo, ele comenta o Etélia no Dogma algumas vezes, fala que o Etélia acertou em alguns momentos, mas errou muita coisa. Então ele meio que dá uma posição. O Etélia é antes dele. É antes dele. Primeiro é o corte de Gebelin que fala da ligação do tarot com os egípcios. Isso por volta de 1727, se eu não falo a memória. Aí veio o Etélia e depois veio o Levi, que aí o Levi colocou ordem na parada. É, a sério, ele não era cartomante, o cara era de ordem iniciática. Então ele foi, basicamente, você divide o tarot, vamos dizer assim, aquele tarot magístico, ele vem antes e depois de Elifas-Levi, antes e depois do ritual do Dogma. E o Levi tem aquela questão... Pode falar, tá? Desculpa, Marcelo, não, o Levi tem aquela questão... Eu quero que você sempre pergunta, né, para o pessoal aqui na entrevista, você estava lá na igreja comungando, de repente tu abraçou o capiroto e foi parar na magia. O Levi foi isso, né, porque ele teve formação em... Ele chegou a ser ordenado como um onge, se não me engano. Diácono. Diácono. Ele foi diácono até o final da vida. É, isso é legal, né, um calibro católico. Ele estava prestes a ser um sacerdote católico, um padre, sei lá, mas aí ele confessou que gostava de uma menina e nunca mais ele avançou lá dentro. Foi mais ou menos assim. Ele está dentro dos paradigmas católicos do século XIX, que é uma era vitoriana ali com a França, com os levantes, as revoluções que teve após a queda de Napoleão. Então, aquilo ali estava enfervecendo. República, liberdade, liberté, fraternité, igualité, aquilo ali pipocou na Europa inteira. E a época dele foi antes da Bula Papal que proibia participação em ordens ocultas, na sonarias, etc. Eu acho uma coisa legal para quem está conhecendo o livro a primeira vez é explicar a estrutura dele. O Marcelo estava falando do tarô e tal, mas basicamente é o seguinte, ele dividiu, o título é Dogma e Ritual. Então, vai ter um capítulo de Dogma e um capítulo de Ritual, que na prática é teoria e prática. Então, no capítulo do Dogma, ele vai dar uma introdução teórica a um assunto específico, vai, necromancia, vai falar o que ele acha do assunto, o que ele estudou, quais são as teorias. E na prática, ele vai ensinar como é que você faz a necromancia. Isso aí você vai explicar, vai ter para todos os capítulos, vai ter alguma coisa desse gênero. Uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, a gente lá no Morte Súbita fez uma puta pesquisa que era o seguinte, quais são os livros mais importantes de ocultismo que existem? Aí a gente, como é que a gente chegou nessa lista? Primeiro a gente fez uma lista de ocultistas que a gente respeitava. Então, nacional e estrangeiro, uma lista de umas 200 pessoas assim, que eram referências para a gente. Aí a gente entrou em contato com essas pessoas e falou, olha, indica 10 livros aí que você acha que são super importantes, na ordem que você acha que é mais importante. O Marcelo, inclusive, respondeu essa pesquisa, não sei se você lembra disso. Lembro. Aí a gente pegou todos esses votos desse conselho de sábios aí e computou, né? Qual foi desses livros e quais foram os mais votados? E chegou numa ordem dos 23 livros que são os mais importantes naquela época, né? Acho que hoje já estaria mais desatualizado. O Dogma ficou em sétimo lugar, ficou logo atrás do Iniciação ao Hermetismo. E eu acho que ele só perdeu por causa dessa linguagem que é um pouquinho mais rebuscada, que talvez a galera mais jovem não entenda muito, às vezes não entende essa relação de religião com magia, mas com certeza é uma referência até hoje. Ele é um divisor de águas, né? Porque depois dele, tanto na Inglaterra quanto a França, bebeu no Levi, né? Ele foi referência para a Golden Dawn e para as ordens francesas. E se você quiser pagar de mágoa, você tem que saber. É Eliphas Levi. Como é que você chega num grupo de WhatsApp, de Facebook, e não sabe o que é Levi? E o pior é que o ocultista médio brasileiro hoje não tem o mínimo conhecimento desse livro. O que o Raph está fazendo, divulgando a preço cômodo, uma tradução gostosa de ler, com a correção dele, né? Cara, é algo fantástico, é algo sensacional. Inclusive, o que eu gostei é que tinha alguns erros no livro que me irritavam. E o Raph corrigiu. E, assim, eu digo para vocês que o ocultista médio hoje não sabe nem fazer água da arte, não sabe fazer exorcismo do sal e do pó, não sabe fazer essas coisas. E isso sai daqui, galera. E não é um livro grande, né? Se você for ver. Tipo, o tanto de conteúdo que tem, ele não é intimidador, assim. Dá para você... Eu vou pegar um livro, tá? Sem jabá, não vou mostrar o nome, não. Olha a grossura. Isso aqui é um livro de magia. O nome é ritual da alta magia. É. Caramba. Lembrando agora, Tiago, você perguntou se alguém praticou alguma coisa. Eu fazia aquele... Agora que eu lembrei, eu fazia direto aqueles banimentos em latins que tem ali, aqueles exorcismos dos quatro elementos. Eu acho que se bobear, eu ainda sei de cor. E tinha aquele outro que era... Você vai mexendo, evocando uma série de hierarquias angelicais que também tem nele. Conjuração dos Quatro... É, Conjuração dos Quatro... Esses rituais em latim, a galera mais antiga da RPG, tem no Grimório ainda. Que a gente... A Putt Morp, o Império Tibi Dó, o Spare, o Livro Mighty Devote um Serpente. Eu lembro isso. E fui os rituais em latim no livro. Tipo, aquelas mães crentes, assustadas, tinham um pouco de razão, né? É, eu não vou... E um pouco não. Agora, se olhando para trás, acho que os pastores... Lembrando da minha tia evangélica, minha cruzante de sadanismo, está por causa dos livros do Del Débio também na minha prateleira. E hoje eu olho e falo, é, não, acho que ela estava certa mesmo. Eu queria aproveitar para dizer que eu... Eu não traduzi os rituais em latim, textos muito extensos, mas várias pequenas frases em latim que muitos livros, por alguma razão, não traduzem. Tem sempre a tradução do lado, assim. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa, porque eu também não sou especialista em latim, mas o Google Translate foi de ajuda também. Então, deve... Também o latim, para quem sabe português, assim, acho que o português está mais próximo do latim do que o inglês. o latim... Eu estudei uma vez e eu falo uma coisa. Eu posso não ter aprendido latim, mas eu aprendi um pouco português. Porque quando você começa a estudar latim, você entende demais a nossa língua. É, assim, é assustador. Assustador. E latim não é aquele negócio que você estudou, né? É aquele negócio que você tem que estar estudando. não é uma coisa que... Ah, fiz e acabei. Não, é foda. Aliás, quem quiser, tem latim no Duolingo, viu, gente? Quem quiser aprender, não é tão difícil assim, não. Tem até uma curiosidade, que é uma descrição daqueles rituais ali mais dos irmãozinhos malvados, né? Que ele descreve ali, falando, ó, estou descrevendo, mas não é para você fazer, não, e tal. Aí tem uma hora que denuncia muito a época dele também, que quando ele vai falar que o casal tem que fazer sexo, ele fala em latim essa frase. E as traduções, provavelmente, que eu vi aqui, assim, não traduziram isso. Então, para quem não para ali na hora, ah, o que isso quer dizer, né? Não é tão simples assim de você entender o que está sendo dito assim em latim. Aí eu já botei do lado ali para deixar claro o que era isso. Rafa, aproveitar, puxar uma curiosidade de... que a gente... Você já tinha adiantado lá no grupo lá com a gente, mas que eu acho que seria legal você falar para a galera, que é sobre outro francês que é bem famoso da mesma época, né? Que é Kardec. E aí você pode falar um pouco aí da relação dos dois, tinha relação, não tinha? É, eu fui até... até anotei algumas coisas aqui para não falar besteira e principalmente de datas. E eu fui atrás, assim, olha só. Dogma e Ritual da Alta Magia, ele é de 54... 1854 o Dogma e 1856 o Ritual. Aí no ano seguinte saiu o Livro dos Espíritos. Aí tem outra curiosidade, os dois são franceses, né? Levi é de 1810... nasceu em 1810 e viveu até 1875. Kardec é de 1804 e viveu até 1869. Então, boa parte da vida eles estavam vivos ao mesmo tempo. Eu acho que eles nunca se encontraram. Só que os dois também tinham ligações com a Igreja Católica. O Levi foi diácono, né? Só não virou sacerdote mesmo porque confessou que amava uma moça. e aí depois enveredou para as ordens iniciais e tudo mais. Já o Kardec não. O Kardec foi professor e tal, foi cético boa parte da vida. E depois, quando veio os fenômenos de mesa girantes que o Levi também descreve em alguns momentos do Dogma e Ritual, ele, como todo mundo sabe, ele começou a evocar espíritos e aí, conversando com ele, fundou a doutrina espírita. E aí é muito importante falar isso porque, naquela época, evocação de espíritos era uma coisa também do ocultismo. Só que o espiritismo, como ele progrediu aqui no Brasil, principalmente com o Chico Xavier que falava que o telefone só toca de lá para cá, então ficou essa história. Não pode evocar, mas, na verdade, o Kardec evocou e era uma prática ali da época. Então, tinha essas relações. Eu acho interessante também pensar sobre isso. Será que, de certa forma, o Elifes Livino foi o Kardec das ciências ocultas? Porque o espiritismo também é uma ciência e tal. Então, tem essas relações. Lógico que não dá para ir muito além disso, mas eu acho curioso que eles tenham essas similaridades aí. O Kardec era maçom? Que eu saiba, não. Ele era pedagogo mesmo, ele era cético e tal, de muita coisa. Ele foi convencido dos fenômenos ao analisar eles e descobrir que tinha uma causa inteligente, como ele fala. E, até aquele momento, ele não acreditava muito, não. Então, o Levi, ele foi, digamos assim, muito menos cético da espiritualidade desde mais cedo do que o Kardec. O Kardec, ele só mais já mais para o final da vida, porque, na verdade, quando ele lança o livro dos espíritos, foi, tipo, 12 anos antes da morte dele. Então, já foi mais para o final da vida mesmo. Falando de espíritos, uma coisa que eu lembro quando eu li o Dogme Ritual, não sei se vocês concordam, o Elifes ficou morrendo de medo quando ele evocou Apolano e Vitiana, não ficou, não? Ficou. Tanto é que ele colocou o Nucuteremon lá, o famoso Tumba-Lacatumba, no final do livro por causa disso, né? Eu lembro dessa passagem. E tem uma curiosidade também que o pseudônimo Rosabes Kamizar, não vou lembrar do nome do sujeito agora, mas é um brasileiro, ele escolheu esse pseudônimo por causa do livro do Apolano e Vitiana, né? Ele pegou, o Kamizar é um gênio de uma... não vou lembrar de qual hora agora, mas o Rosabes é gênio de tal hora e o Kamizar é de outra. Aí eu deixo isso também comentado no livro. O Robson está mostrando alguma coisa ali. O Robson está mostrando alguma coisa, mas ele não fala nada, ele esquece que no YouTube para a câmera mostrar nele, ele tem que falar alguma coisa e explicar o que ele está mostrando. Estou pegando o livro do Apolano de Tiana aqui que ele está mencionando, no caso. Ah, sim. Então, é interessante, né? E o Eliphas Levi, no Dogma e Ritual da Alta Magia, de certa forma, ele prega contra o Espiritismo também. Isso é uma questão que muita gente não se atenta. Mas ele já estava formado o Espiritismo como uma doutrina? Então, ele não como doutrina, mas sim na prática necromântica. Tanto que o Ulisses mencionou essa questão, mas o Eliphas critica a ideia de você chamar o Espírito de um morto. Coisa que ele faz, se arrepende e foge e que é descrito mais ou menos como algo como uma casca, né? Que vem, não o Espírito em si realmente. Então, o Dogma e Ritual, ele tem essa crítica também ao Espiritismo aí dentro. Sim, o Levi dá a entender uma coisa muito interessante de que muitos desses tipos de contatos são de cascas espirituais e acho que de repente fica o que ele chama de luz astral ali, que aquilo não está nem é um Espírito vivo, mas que está ali você está vendo uma coisa que já ficou gravada ali no ambiente, uma coisa assim. Acho que é interessante também. Eu não entendo muito profundamente sobre isso, mas acho interessante a ideia. Essa crítica dele não seria muita da formação católica? Eu acredito que não. E por ele estar inserido? Não? Eu acredito que não, porque isso tem precedente com Blavatsky, isso vai ter outros precedentes com ocultistas, né? E... Então, isso não é algo dele apenas. Isso vem já, né? E se você para para analisar que, de repente, ele está se referindo ao que hoje no Espiritismo é chamado de Kiumba, né? De repente, faz bastante sentido a visão dele, porque até ali, vamos lembrar, não existia uma doutrina para os Espíritos, uma doutrina espírita, tipo, algo que organizasse, vamos dizer assim, o mundo espiritual como nós temos organizado hoje. Entende? E a gente tem que... Isso também dá a entender por que que no Brasil, por exemplo, o Espiritismo cresceu tanto, ficou essa coisa de o telefone só toca de lá para cá. Porque uma coisa é Kardec ali, tinha uma missão ali, ele tinha um propósito, de repente estava protegido, sei lá, ele conseguiu evocar a maioria dos Espíritos. E olha que ele evocou muitos Espíritos zombeiteiros, como ele chama e tal, né? Mas ele conseguiu falar com Espíritos de luz, digamos assim. Mas não quer dizer que todo mundo depois tinha facilidade com isso, então podia acontecer uma série de problemas, de coisas assim, para quem não entendia muito bem o que estava acontecendo, o que estava fazendo, né? Porque isso aí, na verdade, para mim, é uma coisa que tem mais a ver mesmo com as ciências ocultas, digamos assim, do que com o Espiritismo, ou como o Espiritismo se encaminhou para ser aqui no Brasil, principalmente. Então, de repente, tem uma razão para isso mesmo. De certa maneira ali, os dois, como você comentou, eles foram contemporâneos, então, e foi na aurora das coisas, então, você ainda não tinha nenhuma formação de grandes ordens nesse período, você tinha muitas vezes, eram grupos, eram salões, então, às vezes, eram correntes que estavam, eles manifestaram, correntes que estavam em voga ali dentro daquela sociedade ocultista da época, né? Eu tenho uma pergunta aqui, depois eu queria, vou colocar, acho que para o Robson, para o Tiago, se a gente pode falar um pouquinho mais do Baphomet, porque o Elifaz Levy, basicamente, ele definiu a imagem final do Baphomet, né? Nos dias de hoje. É, o Baphomet, na descrição do Levy, é um grande glifo para o macrocosmo, né? Ele não é, você olha assim, você fica assustado de que é o diabo e tal, mas, na verdade, é tudo metafórico, é emblemático, é como se fosse um, você dá forma para o cosmos como um todo. Então, tem o Sol Vético Água, ou seja, o famoso Yin Yang, aquilo que agrega e aquilo que expande, tem o, ele tem na forma dele, tem o animal, tem o humano, tem o andrógeno, então tem os seios femininos, tem o falo, que eu acredito deve estar como simbólico também, mostrando que há a união de todas as coisas, mas não é que é um deus da magia, ou então o deus cornudo da Wicca, ou muito menos o diabo, ele é um símbolo do todo, do Uno. Quer complementar alguma coisa, Rob? Deixa eu complementar também, antes do Rob. É uma imagem iniciática, é uma imagem que nos mostra realmente o quanto o ocultismo deve ser, como ele deve ser visto, tipo, não apenas olhando apenas para a luz, mas também para as trevas, conhecendo os dois, assim na terra como no céu, também referencia a Bíblia, as duas mãos, entre outros, vários simbolismos que estão dentro, o Baphomet é um grande pacote de simbolismo em uma única imagem. E o legal dele é que ele é um dos maiores golpes de marketing do ocultismo já vistos na história, porque ele repele quem é medroso, e atiça a curiosidade daquele que quer conhecer mais, ao mesmo tempo. Verdade. Tem algumas coisas curiosas que eu já vi com o Baphomet. Se você pegar o símbolo da árvore da vida e você colocar ali por cima da imagem dele, você vai ver que o malcute fica em cima do planeta Terra e a chama, lá em cima, o fogo, ficaria em Keter. E ali você tem nos braços deles, do braço falando solve, e no outro com a gula. Quando você vai para os processos alquímicos da cabala e você pega aqueles dois caminhos laterais, se eu não me engano, é o Vave e o do carro é Rete, um deles é solve e o outro com a gula também. Não sei se o Tiago... Ah, exatamente. A postura do mago, né, no tarot? Isso, exatamente. Mas você pegar os dois caminhos vindos de cima daquelas duas sepiras, eles basicamente batem com a descrição do braço dele. Então, tem algumas coisas bem interessantes aí em cima dessa imagem. Sim, Ulisses. Os quatro elementos, exato, é isso aí. Dentro do contexto telêmico, a gente também vai ter a figura de Baphomet, inclusive, se a gente for olhar dentro da parte religiosa do gnosticismo telêmico, propriamente dito, o Liber 15, do Prowler, que é a missa gnóstica, o 15, vai estar relacionado ao Baphomet. No credo, é diferente de quando a gente olha para o livro da lei que a gente tem no It, a gente, na verdade, o credo, as quatro principais figuras que nós vamos falar é Caos, Báblon, Baphomet e Igreja, da qual Baphomet vai estar relacionado ao Vav, do Tectagramatom, e vai ser essa união de Báblon com Caos que vai dar origem à igreja gnóstica por si. Mas ele é um símbolo também, ou ele é visto como uma entidade na telema? Aí depende de como você, depende de quem recita o credo. Segundo o Tales. para mim, eu vejo como uma energia, eu vejo como um potencial. E aí, alguns lugares hoje tem a ideia de que é uma entidade, né? Sim, sim. Ele acabou virando uma entidade, mas acho que inicialmente não tinha esse objetivo, era mais um símbolo. E ele também virou um meme, gente, porque com a profanação das coisas, isso aqui é do amigo meu, tá? Sensacional. Mas é... Acho que é uma das ilustrações mais famosas do Roy. Mas é o que aconteceu, né? Hoje em dia, tá tudo aí, tá tudo aí pra quem quiser achar. De meme tem na... A Chico Rei tem a camisa, que é o Baphomet Hip, que é... Como é que é ela? É... é... Peace, Love and Souls. O Calil pediu, Rodrigo, se você puder falar e mostrar que o Calil falou que as imagens não estavam aparecendo no vídeo de um. Ah, aqueles detalhes. Quando a gente tá falando nosso todo mundo, aí todo mundo enxerga, mas às vezes quando a gente grava o final e a galera mostra alguma coisa, o zoom não tá pegando. Então, Rodrigo, se você puder falar alguma coisinha e mostrar a imagem, aí é legal, porque aí quem tá no YouTube depois... Eu primeiro tenho que achar a imagem, mas eu queria, enquanto eu procuro a imagem aqui pra falar sobre... pra falar dela, tem uma pergunta aqui do Matheus Rocha que ele tá começando agora. Aí ele fala que a gente tá falando muita coisa aqui, muita informação e ele tá meio perdido. Aí eu vou fazer uma pergunta pro Marcelo. Marcelo, quais são os seus cursos? Assim, pra começo, pra quem tá começando aí agora, quais que você recomenda? Cara, eu recomendo o cara fazer o de cabala primeiro, depois todo o resto fica mais fácil, na verdade. Daí o cara faz o que ele quiser depois. Geralmente, tarô é o segundo, porque na cabala... E aí eu tenho que agradecer de novo, se não fosse pelo dogme ritual, eu não teria feito esse sistema de ensino. Se eu não me engano, acho que eu sou o único cara que ensina isso na cabala de baixo pra cima. Então você começa em Malkuth, segue... Até Keter. E aí, quando você vai aprender tarô, você começa lá em Keter, nos ases, e desce na criação. E foi graças ao dogme ritual que, no final das contas, deu essa iluminação pra organizar desse jeito. A pergunta do Matheus é bem pertinente, ainda mais se você tá aqui no Meirem e a gente entrevista três caras fodas por semana, de três rituais e práticas muito diferentes, você olha e fala assim, cara, vai precisar de várias encarnações pra fazer tudo isso aqui que a gente tá mostrando. Mas não tem jeito, eu acho que o de cabala é o basicão, porque aí, a partir dele, cara, você faz qualquer coisa. Eu recomendo depois cabala, o tarô e astrologia. Aí depois faz os outros que são muito bons também. Consagração e etc. Eu recomendaria cabala, astrologia e tarô. Pra aproveitar melhor o tarô, né, no final. Exato. É, mas pra quem tá realmente no início, no início de tudo, assim, quiser também, bom, se comprar aqui o meu e-book, tem lá o guia de leitura, tem aqueles livros lá, mas tem, assim, o iniciozinho, no próprio e-book tem o que é o cultismo, o apêndice, você pode ler, mas tem o Grande Computador Celeste, que é um livro dos textos. Grande Computador Celeste, que eu não tenho nem palavras pra agradecer o Raf, que era o apanhado de todos os textos do antigo sedentário, aí o Raf teve a super boa vontade de juntar tudo, organizar tudo, fazer um e-book, e isso também ajuda pra caramba, né, quem tá começando. E é de explodir a cabeça esse livro. E esse livro tem no Clube de Autores, mas tem em e-book de graça na Amazon, e também no Clube de Autores você tem A Roda dos Deuses, que é um dos textos, o meu blog, uma coletora do meu blog que tem quatro livros, esse aqui fala de mitologia, de magia, ocultismo, espiritualidade em geral, e aí também você acha ele em e-book gratuito. Então, acho que esse aqui junto com o do Marcelo, começa pelo do Marcelo, depois lê esse, você que sabe, você já vai ter uma bagagem legal, porque são coisas, eu sempre escrevi no meu blog, mais pra iniciantes mesmo, é lógico que tem uns textos que são escritos depois de outros, e aí eu falo, eu li esse texto aqui, depois de ler esse outro, aí dá uma aprofundada maior, mas assim, é uma coisa mais preiniciante mesmo, no geral. Rafa tem que pegar agora os textos do Morte Súbita e fazer um livro básico do Morte Súbita. Boa, assim, vem do alma, pergunte-me como, né? Melhores textos do Morte Súbita. Aproveitando, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente pode esperar um Chave dos Grandes Mistérios, uma História da Magia, os outros livros do Levi aí? Clavículas. Todos os livros do Levi que foram traduzidos pelo Rosabes Kamaisari que eu consiga achar fácil essa fonte e tal, História da Magia, imagino que seja tranquilo. Eu posso eventualmente publicar, sim. Mas eu acho que o mais importante é o Dogma Ritual, os outros... Para falar a verdade, eu não li... O Chave dos Grandes Mistérios, eu acho excelente. Pois é, uma coisa que eu tenho que fazer, assim, que eu não publico nada é que eu não li antes, certo? Porque eu acho que é sacanagem, assim, né? Tipo, pô... É muito bom. Recomendo também. Eu vou ler, né? A História da Magia, ele é mais rebuscado e ele tem erros técnicos nas informações que o Levi passa. Mas a gente tem que levar em consideração, ele não tinha internet e fonte de busca suficiente na mão. É, o História da Magia me passa aquela sensação de que, assim, o cara fez dois bestsellers e aí o editor falou, pô, você tem que fazer outro livro. Aí ele fez o História da Magia. Mas você sabe que uma das curiosidades que eu trouxe aqui também pra falar é a retirada do prefácio do Arthur Edward Weitz, né? Que ele faz um prefácio, quando ele traduz o Dogma Ritual pro inglês em 1896, ele chamou de Transcendental Magic. It's Doctrine and Ritual. Ou seja, ele chamou de magia transcendental, né? Em vez de alta magia. Mas, enfim. E aí, é um dos prefácios que é muito interessante, porque ele é muito crítico ao Levi, ao mesmo tempo que ele exalta o Levi. Ele fala que, né, não tem ninguém no cultivo moderno que escreva tão bem quanto ele, mas, ao mesmo tempo, ele também critica algumas coisas, falta de aprofundamento em certas áreas e tal, e que ele também não tinha tanto conhecimento assim do que ele estava a fazer. Isso segundo o Weitz, tá? E aí, mas tem uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante, que pra mim é um elogio, um grande elogio ao Levi também, pode parecer que não é, mas pra mim é. Ele fala assim, aí eu vou ler aqui direto do prefácio, tá? Então, assim, o seu método de estudo, falando do Levi, né, se aproxima mais do verbo francês parcourir, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é navegar a tradução, do que outro verbo do seu idioma que é aprofundir, que é aprofundar. Então, ele tá falando que o método de estudo do Levi é mais uma navegação pelo conhecimento do que um aprofundamento assim, muito específico de cada assunto. Ou seja, ele mais navega pela história oculta do que se aprofunda em seus detalhes. Assim, não me parece irracional afirmar que Levi tivesse sido... Não me parece irracional afirmar que se Levi tivesse sido deixado a sóis, jamais teria alcançado, avançado tanto nas ciências ocultas, pois sua vivacidade teria sido rapidamente apagada pelos horrores da pesquisa em si. Mas, de alguma forma, ele eventualmente encontrou um círculo iniciático que encurtou enormemente suas necessidades de pesquisa e o colocou no caminho certo. Aí está, portanto, a importância de dogma e ritual da automagia. Ele carrega a voz da iniciação, embora disfarçada, de qual escola não faz diferença, até mesmo porque nada pode ser dito a ser aberto nesse ramo. Então, ele está falando aqui que se ele estivesse sozinho, sozinho, eu não teria conseguido escrever esse livro, mas ele estava ali nas ordens, nas escolas, ele teve acesso certo de bibliotecas, ele mesmo fala no livro, e ele foi navegando pelas coisas, e aí eu acho que o grande barato do livro dele é que ele passa para o leitor esse maravilhamento que ele está tendo daquilo que ele está estudando. Para mim, ele é um grande apaixonado por aqueles assuntos, só que ele não tem tempo de se aprofundar muito, porque é uma coisa muito abrangente, ele fala de muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele passa ali uma navegação sobre os assuntos e depois, talvez ele pretende se aprofundar mais em outros livros, não sei. E aí também é uma coisa que se relaciona muito com o que eu faço no meu blog, então, para mim, isso casou muito bem, porque no meu blog eu também faço isso, eu navego por várias doutrinas, várias religiões diferentes e tal, e eu gosto muito disso, e aí eu vou passando nos meus textos, mas não consigo me aprofundar muito, porque não dá tempo assim também, isso é uma coisa muito específica. Mas eu não acho que isso é uma crítica, porque eu acho que para o que ele se propôs com o Dogma Ritual, ele foi perfeito, ele conseguiu exatamente o que ele queria. que não era um livro de se aprofundar especificamente em cada ritual, em cada coisa, ele fala isso algumas vezes no livro também, então eu acho que isso aí funcionou muito bem. Um livro que, assim, se o seu interesse é a palavra ocultismo, do Levi, tem esse livro do grande arcano do ocultismo revelado, seria um resumão da obra toda do Levi, de todos os livros dele, assim, seria uma obra final, vamos dizer, para fechar tudo. É uma coisa que eu recomendo até você fazer a tradução, se você não tiver o texto, eu passo para ti. Dá uma olhada na orelha desses livros, vê se não é o Rosabes que traduziu, é só ver a orelha. É, o Rosabes que traduziu. Então, e aí nessa orelha que tem aí, o ano de nascimento e o ano de morte, foi aí que eu descobri. 1893, 1945. 2016, ele entrou no domínio público, primeiro de janeiro de 2016, foi assim que eu descobri, eu não fazia a menor ideia, aí eu estava na livraria vendo, acho que foi especificamente esse livro, aí eu vi assim, tirei até foto e tal. Aí, só para até, é bom deixar claro, assim, por que que lá na Amazon não está o Rosabes cadastrado como tradutor, apesar que está na contracapa ali, eu tenho um capítulo ali que eu falo uma nota sobre a tradução, para deixar muito claro que a tradução é dele, porque eu não consigo provar para a Amazon que está a domínio público, porque é um pseudônimo e o cara não está na Wikipedia, é muito difícil de comprovar, então para não ter problema com a publicação, eu tive que fazer assim, infelizmente. O Calil pediu que eu falasse, quando o Ulisses estava falando sobre isso aqui, quando eu coloquei a Kabbala sobre o Baphomet, colocando o que é terra lá em cima, Malcute, lá embaixo, aí dá para ver a representação do que representa o Baphomet, onde está a coluna da expansão, a coluna da restrição e tudo mais. Show de bola total. Porra, a gente já quase chegando ao final, a gente falou de tudo, né? Porra, Ralf, eu só te agradeço de coração e, na verdade, você devia aparecer mais, essa é a verdade, né? Então, antes de você falar o seguinte, deixa eu ver, considerações finais. Rodrigo Celso. É um livro que eu gosto muito, recomendo todo mundo ler, mas não faça como eu, lendo sem saber. Você primeiro estuda um pouco, tem um background para você aproveitar, senão você vai ler lá por cima, vai ser legal, mas você não vai aprofundar ali no livro. É um livro muito bom. Vou seguir a ordem aqui. então, Ulisses Massage, considerações finais. Eu quero parabenizar o Ralf de ter feito a tradução e ter colocado num preço tão em conta, tornando bem acessível esse material para um monte de gente e pelos demais trabalhos que ele já fez, eu tive a oportunidade também de ver as outras coisas. Muito bacana, parabéns aí. Já que eu chamei o Ulisses, vou chamar o Robson agora também, que aí vocês já falam do enoquiano.com, enoquiano.com só, né? .com.br enoquiano.com.br é uma iniciativa nossa de divulgar o conhecimento da magia enoquiana e nós temos um grupo de estudos, debates, no Telegram, tem o link no site, é só acessar o site, dar uma procurada em contato, vocês vão chegar lá no nosso grupo, todo mundo é bem-vindo, ok? Parabéns ao Ralf, adorei a tradução dele, aguardo novas traduções das obras do Levi, com toda certeza, aguardo muito. E, assim, é fantástico, é uma obra fantástica que eu considero básica na biblioteca de todo ocultista também. E, Thales Azevedo, a Eclésia Bábalon, na verdade, Thales, a gente vai te entrevistar daqui a pouco, porque está para acontecer alguma coisa importante na Eclésia, né? O que está vindo por aí? É verdade. Bom, a Eclésia Bábalon é uma comunidade gnóstico-telemica, para quem quiser conhecer, é só entrar no perfil no 4G Sanctuary ou no site eb.4gsanctuary.com. No final desse mês, a gente começa uma temporada, que é a Santa Temporada Telemica, que começa no dia 20 de março, e aí, no dia 17, a gente vai estar aqui conversando sobre o que é isso de Santa, como é que pode ser santo e ser telemico ao mesmo tempo. Então, é esse que vai ser o papo que a gente vai ter ainda esse mês. E, no mais, Rafa, meus parabéns, acho que foi uma tremenda homenagem que você fez, não só de recuperar essa tradição porque está presente o clássico de capa verde é tão presente na memória afetiva de tantas pessoas que participaram do ocultismo, que estão presentes nesse meio ocultista, esotérico, e atualizar, revisar e fazer um trabalho que é de transportar, que eu acho que esse trabalho que você comentou no início de fazer essa rede de diagramação, cara, isso é um trabalho danado. Então, assim, porra, meus parabéns esperamos aí por novas edições do texto para reflexão. E se você gostou do Baphomer, Morte Súbita é o site que você tem que visitar. Então, Thiago, como é que a gente te acha? Então, galera, quem quiser conhecer outras formas de saber, querer, ousar e calar, entra lá no mortesúbita.net e procura algum desses verbos. Quero recomendar a todo mundo que estiver ouvindo, se ainda tem alguma dúvida, esquece e compra logo esse livro, Blog Ritual da Alta Magia, na Amazon, produzido pelo Ralph. Porque, assim, pelo preço que está é uma coisa obscena. É muito conteúdo, muita sabedoria, muita informação de qualidade, muito bem formatado no português de hoje em dia. Então, não tem por que perder essa oportunidade. E para quem está começando e quiser saber mais sobre esse mundo do hermetismo, do tarot, da astrologia, é legal entrar no Projeto Mayhem. E aí, como é que a pessoa faz, Marcelo? O Projeto Mayhem é os caras malucos igual a gente. A gente tenta conhecer tudo. Eu vou até adiantar, o Rafa, a gente vai publicar esse dogme ritual capadura verde brilhante e tal para ficar... Eu vou publicar do mesmo tamanho do Equinox para ficar... E aí o pessoal fala, pô, mas aí tem na internet... Cara, foda-se, a gente quer um livro físico. Até porque... Hoje a gente bateu 100% no voodoo, então significa que o livro de voodoo já vai sair. 300 cópias está garantido. Agora, quem entrar mais é só... A hora que chegar em 400 cópias, o preço da impressão na gráfica cai. Aí a gente já começa a dar presente, medalhão e essas paradas todas. Mas é isso, Rafa. Se tiver 50 pessoas que queiram, 100 pessoas que queiram, a gente faz e fica dentro do Mayhem, cara. Esse livro é um livro que você tem que ter na prateleira também. Você vai ter o e-book para consultar e o livro Capadura. E respondendo a pergunta, Thiago... Só para falar uma coisa, porque é importante ter o livro impresso também do Rafa, porque é aquela sensação maravilhosa de você estar carregando... Aquela sensação do Jovens Bruxas, que ela está lendo o livro de Kabbala durante a missa. Isso é legal no Quino, mas no impresso é muito mais presença. Quem dá para ler? O físico é para consultar, é para estudar, aquela questão... E para assustar a visita. É, para espantar a sogra. Cara, eu sou suspeito que tem a parte psicológica, cara. Quando você lê no celular é legal, ok? Mas acho que, como a gente tem experimentado com a hermetismo, também ter as coisas impressas é muito legal, porque você dedica um tempo para ler, estuda, tem o cheiro, tem toda uma parada assim. Então, para quem está acompanhando a gente, antes de eu fazer as perguntas principais da noite para o Rafa, que é como é que a gente acha e compra isso aí. O Rodrigo está jogando dinheiro na tela, não está acontecendo nada. Então, se você gostou do Bate-Papo Mayhem, www.catarse.me barra TDC. E, Rafa, agora a grande pergunta da noite, como é que a gente compra? Você me fala, eu vou colocar o link aqui embaixo da descrição para o cara já sair do vídeo e comprar na Amazon? Não, tem o meu site onde tem tudo que eu faço, né? É raph.com.br, é fácil. E aí, lá, você vai ter, logo de cara, cinco links principais. Isso aqui é o meu tarô que estou falando com o Roy, que está meio parado, tem ali um teste de coordenadas políticas e tal. Mas o principal aqui, o meu blog, o do meio, a editora, né? são os textos para reflexão onde você acha todos os links para os e-books, você tem livros impressos também. E ali o canal no YouTube também está um pouco parado, mas tem muita coisa legal lá. Eu queria dizer também, bom, o Dog Eventual está R$ 2,99, né? A maioria dos meus e-books fica entre R$ 1,00 e R$ 6,00. Mas eu queria dizer também que a minha ideia também, com esse preço, primeiro que eu posso botar esses preços porque no começo foi um hobby e depois quando eu precisei também ganhar um certo dinheiro com isso, porque estava vivendo só disso, aumentei algumas coisinhas assim, mas continuo sendo a ideia de deixar bem barato. E a ideia é que vende bastante, muita gente lê e quem realmente gostou, quem realmente tem interesse, vai e compra o livro físico. Então, também não estou concorrendo com editoras, editora Pensamento ou outros assim, porque a minha ideia não é ter o livro físico desse, a não ser pela Diamond, lógico, que é uma outra história, também não vai concorrer diretamente com editora Pensamento de qualquer forma. Mas a minha ideia... A gente paga você também, né? Sim, sim. Mas assim, se a pessoa leu e gostou e vai comprar o livro impresso, que ótimo, porque aí essa que era a ideia mesmo, porque os livros que são realmente importantes, eu acho que você tem que ter impresso, né? E também, livros de arte, livros que tem muita ilustração, esse também tem mais de 40, então faz todo sentido você ter impresso, por mais que seja preto e branco, mas faz sentido você ter impresso mesmo. Agora, tem alguns livros um pouco mais descartáveis, acho que a maioria dos que eu publico não são assim, então a maioria dos meus e-books ali é mais com a intenção de você ler e depois procurar o impresso, né? Eu consigo, às vezes, deixar impresso, como tem o meu também, no Clube de Autores, e lógico que o meu você só vai achar impresso no Clube de Autores mesmo, mas aí você pode buscar em outras editoras, porque para mim vender impresso não é tão simples, Porque é Print on Demand, Amazon imprime lá nos Estados Unidos, manda para o Brasil, então os livros impressos que eu tenho são meio carinhos também, nem vale tanto a pena, não sei se você goste muito da minha tradução, aí ou você vai na Diamond para conseguir a tradução, por exemplo, Caibalion saiu como brinde de um financiamento coletivo, se eu não me engano foi dos livros sagrados de Telemann, e agora daqui a pouco vai ter um financiamento aí do Dogma Ritual, e novamente deixando claro, novamente deixando claro que a tradução não é minha, eu só revisei a tradução do Rosabes Camaisá, mas é isso. Eu já peguei, está engatilhado, a gente está com os livros martinistas sensacionais traduzidos do francês, e o Dogma Cabe, que aí completa os quatro livros, já vai ser um negócio do caralho para fazer, mas não vou dar spoiler hoje não. Então, muito agradecido a todos do Boteco do Mayhem, Rodrigo, Lisses, Robson, Tiago, Thales e Raph, que já é parte aqui do Boteco do Mayhem, e vocês que acompanharam a gente, a galera do Mayhem que assistiu ao vivo, e se você quiser assistir ao vivo também, entre para o Mayhem, e aí você consegue fazer pergunta na hora, assistir, bater papo e aprender, e se você está vendo no YouTube, não esquece, dá uma olhada, tem 280 entrevistas antes dessa, tudo só top de linha, né? E, de novo, agora a gente falou no comecinho lá, dá like, segue o canal, e agora sai daqui, entra no link da Amazon aqui embaixo, e compra logo o livro do Raph. E, para quem ficou até agora, até o próximo Bate-Papo Mayhem.